Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E vamos começar aí pela questão da KuCoin ter sofrido um ataque à sua conta do Twitter Então eles perderam momentaneamente o acesso à conta deles E os caras aproveitaram aí para aplicar golpes nos clientes da própria corretora Mas a KuCoin já conseguiu restabelecer o acesso à sua conta Inclusive falou que vai ressarcir a galera que perdeu dinheiro por conta desse hack Vamos comentar agora também a respeito disso Olha, salários dos funcionários públicos de cidade chinesa serão pagos em Yuan Digital já em maio Então a gente sabe que a China está com esse projeto de CBDC Inclusive foi a primeira CBDC a começar, uma das primeiras, teve uma além dela, enfim Mas foi a principal CBDC a começar a rodar, passou na frente dos Estados Unidos, passou na frente da União Europeia E para todos aqueles que acreditam que a China está aí para dominar o mundo Pelo menos em aspecto financeiro para posteriormente dominar em outras áreas Faz todo sentido que eles já estejam com essa fase de testes aí tão avançada Mas lembrando que ainda assim é uma fase de teste Eles primeiro liberaram moedas aí para o pessoal testar, deram dinheiro de graça para a população Claro, como se não tivessem altos impostos e vários problemas sociais lá Mas deram dinheiro aí para o pessoal testar Distribuíram essa possibilidade também para bancos e algumas empresas E agora já tem aí salário de funcionários públicos sendo pago na moeda digital O governo norte-americano está desesperado com isso, né? Porque eles não podem ficar para trás Ao mesmo tempo se lançar uma moeda digital vai ajudar a promover o Bitcoin Então eles estão num impasse danado Até porque em todos os períodos da história Sempre que um país ele era o epicentro financeiro mundial Ele nunca aceitou de bom grado ser substituído por outro Então o governo norte-americano realmente está aí com uma dificuldade muito grande Ele ainda é o líder E assim, o líder com uma distância muito larga entre o segundo e o terceiro lugar Em relação a moeda, em relação a finanças Mas ele está começando a sentir aí aquele medinho de poder perder essa competição E passar para o segundo lugar Bom, e olha só A nova atualização do protocolo do Bitcoin vai retirar poder dos pools de mineração do Bitcoin Mas o que estava acontecendo? Várias empresas e várias corretoras e até instituições governamentais Estavam começando com essa história aí de censurar transações Então tecnicamente o Bitcoin é livre Você pode usar da maneira com a qual você quiser Se você não utilizar determinada carteira Olha só E muita gente Eu acho que 90%, 99% dos casos Essa questão de censura de certas carteiras Funcionava da seguinte maneira Um hacker roubou lá a criptomoeda de uma corretora Daí veio para uma determinada carteira Daí quando ele vai transferir essas criptomoedas de uma carteira para outra Tecnicamente isso daí tem que passar por um minerador O minerador tem que validar aquela transação E por consequência Se aquela carteira estiver em uma lista de carteiras Que são consideradas como ruins, como malvadas, como negativas Essa ideia, essa mineração não ia acontecer O cara ia ter uma dificuldade danada para conseguir realizar a transferência dele E dependendo do caso pode até nem conseguir realizar tal transferência Então ele rouba o dinheiro mas não ia conseguir gastar Só que se você começa a permitir tais funcionalidades na rede Como já é permitido, como já funciona Se você começa a dar esse poder aí para os pulsos de mineração Para o governo basta dominar os pulsos de mineração Basta dominar ou saber quem é o dono Enfim, faz lá suas ameaças Porque o governo é uma máfia E impede que determinadas carteiras venham a transacionar Mas daí não estou falando só de gente que rouba Porque até então quando você está falando de alguém que roubou uma moeda É uma coisa Só que e quando o ladrão é o governo? E quando o ladrão é o próprio estado? Porque a gente sabe que imposto é roubo O governo rouba de você para te devolver uma administração corrupta Saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade Ah, mas a qualidade é boa Dane-se se a qualidade na verdade é boa ou é ruim O que importa é que você não contratou Então você usando ou não você tem que pagar? Isso daí não faz o menor sentido Ah, mas é o padrão do mundo Dane-se que é o padrão Não faz sentido E daí agora Estão sugerindo aí uma nova atualização Que vai acabar com esse poder aí Será que os pulsos de mineração de Bitcoin são muito poderosos? Será que eles tornam o Bitcoin muito centralizado? O protocolo Extratum V2 Uma revisão do sistema de mineração do Bitcoin Pretende tornar esses questionamentos coisas do passado No último lançamento da versão de código aberto Do protocolo Extratum V2 Os desenvolvedores anunciaram que concluíram a negociação de trabalho Uma característica importante para a indústria Bitcoin mais ampla Porque dá aos pulsos de mineração Menos poder sobre a seleção de transações A mineração é um componente chave que faz o Bitcoin funcionar Mineradores de todo o mundo Colem recompensas de Bitcoin em troca de poder de computação Que usam para proteger a rede Mas, mesmo que qualquer pessoa com o hardware correto Seja livre para minerar os mineradores individuais Provavelmente perderão dinheiro se operarem sozinhos Os mineradores geralmente se inscrevem nos conhecidos Pools de mineração Para combinar seus recursos e aumentar a chance de obter recompensas E desde 2018 Os desenvolvedores de Bitcoin Têm trabalhado no SV2 Que conecta mineradores com pools de mineração De uma forma melhor Tornando a mineração mais eficiente e segura Mas, a negociação de trabalho que aconteceu com a atualização mais recente É a parte mais importante dela A Strato V1 Que o SV2 vai substituir Tem seus problemas Abre aspas Na mineração combinada A rede inteira é propensa à censura Uma vez que os pools de mineração São um único ponto de falha Um terceiro confiável Explicou Fulano de tal aqui Gerente Então, a ideia é que Hoje ainda existe Uma possibilidade De haver censura No Bitcoin Haver censura Na maneira com a qual você utiliza suas criptomoedas E se a gente está falando de um ativo descentralizado Se a gente está falando de algo que Não depende de governo Não depende de ninguém Tecnicamente Os mineradores vão ficar reféns Aí dessas funcionalidades de censura E o governo vai começar a se apropriar Ou grandes corporações podem começar a se apropriar Disso daí E permitir Que de fato Pessoas sejam impedidas De fazer suas transações Seja por Sonegar imposto Terem roubado Ou de fato Queiram a sua privacidade E a questão é Ah, mas a gente está dando Tanta liberdade Que pessoas podem fazer coisas ruins Mas gente A liberdade é algo muito perigoso Sim E a gente tem que assumir isso As pessoas são livres E toda pessoa que é livre É uma pessoa perigosa E é assim que as coisas têm que ser As pessoas têm direito A viver a sua vida Da maneira com a qual querem Não importa se tem Estado Se tem grandes corporações Só que Obviamente que o governo Não pensa assim O governo Ele tende sempre a crescer A inflar E querer Dominar sobre A população E sempre Com essa mesma história De reduzir as liberdades individuais Em pró De uma suposta De uma falsa Segurança Provida aí Pelo Estado Então Tomara que dê tudo certo E funcione bem Esse negócio Essa atualização SV2 E vamos ver no que que dá E antes de ir embora Por favor Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E até mais